Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, o vídeo aí todos os dias. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Ao final do vídeo, deixe a sua opinião e curta e compartilhe se você achar o vídeo interessante com as pessoas que precisam. Vou dizer para vocês o que é o transtorno do pânico e o que não é transtorno do pânico. Inclusive, é muito interessante eu falar nesse momento aqui para vocês que vocês muitas vezes vão consultar um psicólogo e acaba piorando. Porque eles não sabem o que é transtorno do pânico e não sabem o que não é transtorno do pânico. Então vamos lá, começar. Bem, o que é o transtorno do pânico? Transtorno do pânico é quando você tem ataques de ansiedade sem motivos. Você está relaxado em um ambiente super tranquilo, não tem preocupação nenhuma e você tem um ataque de pânico. Isso é a doença, isso é patológico, isso tem fundo, acredito eu, de acordo com tudo que eu estudei, o fundo disso é biológico. É algum defeito que você está tendo nos seus neurotransmissores, na condução elétrica do seu cérebro. E o que acontece depois disso? Você tem um ataque de pânico, é extremamente assustador, você acha que você vai morrer. Começa a entrar crenças na sua mente de que você tem uma doença grave, de que você vai infartar. E muitas outras coisas misturadas com uma grande carga de sentimentos negativos e você não sabe para onde ir. Então você acaba, acaba indo no psicólogo, porque é o que senso comum, é o que as pessoas mandam você fazer, você vai para um psicólogo e ele acaba fazendo você acreditar que os ataques de pânico foram por causa de algum conflito que você teve, de alguma coisa não resolvida na sua vida, de alguma coisa de repente na sua infância e isso não existe, isso é besteira. Vocês estão gastando dinheiro à toa, vocês vão ficar 5 anos no psicólogo ou 10 anos tomando medicação, não vai resolver nada. Antes de entrar aqui nos outros tópicos, eu quero falar um pouco também sobre medicação. Medicação só serve para aliviar os sintomas da ansiedade, nem tanto do pânico, porque vocês de repente podem até tomar e ter pânico, mas vão aliviar a ansiedade para quê? Para quem escolher esse caminho, façam exames, procurem outros médicos e descobrem o que realmente está acontecendo. Claro que na medicina nem tudo a gente pode explicar. Então cabe a cada um descobrir o que está causando isso. Pode ser um remédio, pode ser um anticoncepcional, pode ser um intestino inflamado. 90% dos casos, eu acredito que seja o glúten, sexo em excesso, masturbação em excesso para homens principalmente, que quando você tem ereção o seu coração bate mais rápido e tem gente que fica se masturbando durante horas. Então é um excesso de carga no coração, também pode causar ataques de pânico. Drogas também podem causar ataques de pânico. Então é importante que vocês entendam o que é e o que não é transtorno do pânico. Eu vou começar aqui a falar algumas coisas, inclusive algumas coisas que a gente escuta muito de psicólogos. Sim, estou falando mal de psicólogos, sim. Não gosto de psicólogo tratando transtorno do pânico. Ele é bom para outras coisas, para setor empresarial, setor de vendas, setor de coisas mais cotidianas. Mas quando se trata de transtornos de ansiedade com fatores biológicos, a ajuda deles é zero. Vai acabar piorando. Bem, vamos lá. Nervosismo. É importante falar para você que nervosismo não vai te causar um ataque de pânico. Não tem como. O seu corpo não vai chegar nesse extremo. Então você ficar nervoso por alguma coisa, não se preocupe. O seu nervosismo vai ser igual de uma pessoa normal. Por exemplo, o nervosismo de você apresentar um trabalho na faculdade, de você apresentar um projeto no seu emprego, de você chamar a atenção de alguém, de você brigar com alguém. Nenhuma dessas coisas vai te causar um ataque de pânico. Pode te deixar nervoso, pode te deixar estressado, pode te deixar até com tremores de nervosismo, mas não vai te causar um ataque de pânico. Você pode fazer o teste aí. Quando o psicólogo diz que você tem que administrar os seus conflitos, tudo bem, você tem que realmente fazer isso. Mas você fazer isso não vai te livrar dos ataques de pânico, porque o pânico vem de outras áreas. Acabei de falar agora sobre brigas. Se você brigar com alguém, você não vai ter um ataque de pânico. Ou se você enfrentar os seus medos, você não terá um ataque de pânico. Você terá nervosismo. Pergunte para uma pessoa que já estudou, que está fazendo uma apresentação ou em falar em público. É o mesmo nervosismo que você vai ter. A área no seu cérebro ativada é diferente, não é igual. Outra coisa, as coisas no seu dia a dia também não vão te causar ataques de pânico. O pânico vem de dentro de você. E pânico, geralmente, o ataque, esse pior ataque, que realmente você se desespera, o seu coração sai pela boca, suas mãos começam a suar. Esses ataques de pânico, eles têm fundo biológico. Eles não estão ligados no seu subconsciente. Não é uma informação que colocaram aí. Não é um transtorno de infância. Não é nada disso. Inclusive, eu acredito até que os transtornos pós-traumáticos é realmente um excesso de carga elétrica no seu cérebro. Você passa por muita coisa, muita tensão exacerbada, você frita o seu cérebro. E a melhor maneira de você, para você que está me escutando, aproveitando, entrando nesse assunto, você que sofre de transtorno pós-traumático, o ideal é que você procure um médico, neurologista, e faça o uso, uma vez, de maneira controlada, de uma substância chamada MDMA. Você vai utilizar uma vez, num ambiente controlado, e você vai ser curado de qualquer transtorno pós-traumático que você tenha. Sobre a psicologia, o que eu acabei de falar não vai te ajudar em nada. Essas coisas que o psicólogo fala de que você tem que respirar devagar, isso não vai te ajudar, porque o corpo é uma máquina. Mesma coisa, você está andando num carro a 100 km por hora, você queria andar a 20. O carro vai derrapar. Assim, o seu corpo. Não adianta você, numa crise de pânico, tentar respirar devagar. Não tem como. Seu corpo não vai reagir a esse estímulo. Você tem que deixar o corpo fluir na energia, já está com ataque, permanece com ataque. Uma hora vai passar. Entendeu? E sugiro a todo mundo que assistiu esse vídeo até agora, faça o teste cortando o glúten da alimentação. Evitem tudo que é industrializado, pelo menos por 15 dias, para você ver como você vai reagir. Pessoas aí que usam drogas, pare de utilizar. Não sei o tempo exato que você vai ficar curado disso, aí tem que procurar também um neurologista para saber. Pessoal que também é viciado em masturbação, em sexo, dê uma parada por uns 15 dias para ver se sua ansiedade vai abaixar. Seja qual for o seu caso, desejo para você que você tenha sorte. Peço também para você que você se inscreva no canal, deixe a sua opinião sobre isso. E curta e compartilhe nas redes sociais, grupos do WhatsApp, grupos de autoajuda e com aquela pessoa também que merece escutar isso. Então, eu falei nesse vídeo aqui o que é realmente transtorno de pânico e o que não é o transtorno de pânico. Não se confunda, não culpe as coisas que não têm culpa. Viva a sua vida. Problemas estão aí sempre, sempre vão existir. Não adianta você se livrar de um problema porque vão aparecer outros. E te digo com certeza, isso, os problemas que você vive socialmente, nas relações humanas, não são culpadas pelas crises de pânico que você tem. Valeu? Aquele abraço. Tchau. Tchau. Tchau.